Festas e Eventos TV Um oferecimento de Mr. Spencer, locação de trajes para festas e casamentos, 30266668 No quadro Bem Viver de hoje você conhece a CI, uma empresa focada no turismo jovem e intercâmbios, com mais de 19 anos de atuação no mercado. É a maior rede do Brasil que chegou em Campo Grande e já mostra diferencial nos seus serviços. Que tal fazer um mochilão pela Europa? Estudar inglês na Nova Zelândia ou Canadá ou trabalhar num charmoso resort nos Estados Unidos? Que tal passar a sua lua de mel em Paris ou Veneza? Para saber sobre tudo isso é que estamos aqui na CI, para saber sobre essas viagens de intercâmbio ou roteiros exóticos no Brasil ou no exterior. Lisa, o que é intercâmbio? O intercâmbio é a troca. A palavra vem de troca e no nosso meio ela consiste na troca de cultura e aprendizado que a viagem e o estudo oferece. Ela pode ir desde o que a gente já conhece, que é o intercâmbio, através do colegial no exterior. E aí, não só Estados Unidos, mas nós temos França, Alemanha, Espanha, Inglaterra, Canadá. Pode ir através de um curso de idiomas, trabalho no exterior, um estágio que pode ir de dois meses até 18 meses. Tem várias opções. Temos trabalhos de férias para os universitários também, que é um programa muito legal. Enfim, dá para fazer intercâmbio até sem sair de casa, Cidinha, recebendo um estudante estrangeiro aqui no Brasil. E o que tem de mais novo, assim, de imediato? Eu tenho um filho, eu quero mandar meu filho, vamos supor, para os Estados Unidos. O que a CI oferece para ele? Temos programas para todas as idades, tá? Pode ser desde oito anos, colegial, universitário e até para quem já é formado. Nós temos acampamentos de férias, que é um programa muito legal, que existe a opção dos pais irem com o adolescente. Temos a opção do trabalho de férias, que é para moçada universitária. Eles adoram, porque eles vão, ficam quatro meses, trabalham, podem passear nos Estados Unidos. Ganham uma grana que paga o programa deles muitas vezes, tá? E aí permitem que eles passeiam lá. E tem os custos, para quem só quer estudar, né? E fazer uma coisa mais regada. Para eu mandar um filho meu, vou ter que ter muita segurança. E isso vocês também se preocupam? Muito. Eu sou mãe, você sabe, né? E eu falo que um dos meus maiores prazeres no trabalho com o intercâmbio é atender os pais. Eu gosto de colocar muito detalhe. Quando eu estou conversando com os pais, geralmente eu peço para trazer o filho, conversa um pouco em separado, para perceber um pouquinho mais como é esse jovem e colocar o programa adequado. A CI tem muitos produtos, nós temos muitos destinos, nossos convênios vão até 92 países pelo mundo. Então, a nossa preocupação é encaixar o que é de acordo com cada cliente. E uma vez adquirido o programa de intercâmbio, no caso do High School, nós temos reuniões de orientações, existe acompanhamento para o grupo, né? É um trabalho longo, é uma convivência muito longa, que começa seis meses antes do embarque, até seis meses depois do retorno desse estudante aqui no Brasil. Parece que vocês têm uma viagem aí para o pânico, uma coisa bem diferente. Fala pra gente. Sim, a CI é uma empresa voltada para o público jovem, porque os jovens descobriram o prazer de viajar. E, de novo, pela terceira edição, o Pânico no Navio. É uma parceria que a CI tem com a Jovem Pan, e o pessoal do Pânico fica três dias agitando a galera. Esse ano tem uma inovação que os shows que vão ocorrer no navio, os participantes vão eleger. Então, a Jovem Pan colocou um link no site, eleja o show que você quer ver no Pânico no navio. É uma temporada em dezembro, onde a moçada curte muito. É só a curdição. Bom, eu sei que a CI é especializada em jovens, e que você contratou, fechou o contrato com uma nova operadora, que é especializada em viagens exóticas, charmosas. Vamos falar sobre ela? Cidinha, você é terrível. Nem saiu do forno ainda e você já está aí. Mas é verdade. A CI faz uma viagem, faz o foco em jovens, e existem os jovens que querem muita balada, e existem os jovens que querem coisas especiais. E existem os jovens que já têm uma idade um pouco mais avançada, mas querem também coisas especiais. E nesse sentido, a gente fechou uma parceria, estamos trazendo uma inovação para Campo Grande, com uma operadora, que é a Tereza Pérez, que é muito focada em viagens especiais. Seja no Brasil, seja no Quênia, na Grécia, na Ásia, trem do Oriente, enfim. São coisas lindas, vocês vão ter o prazer de ver algumas imagens, e também temos o material aqui na agência. A gente vai estar trabalhando também muito o foco de um serviço especial para as noivas, com a parceria com essa operadora. Não exemplo de um roteiro bem legal. Um roteiro bem legal, para quem ama a natureza, seriam viagens para a África, com acomodação em pleno safári, e não pensem que é rústica, não tem nada de rústico. Eles montam um cenário maravilhoso no meio do safári. Um outro programa, São Cruzeiros Menores pela Grécia, muito romântico, né? Para quem está comemorando aí aniversário de casamento, que é uma coisa diferente, tem também. E até no Brasil, a gente tem, por exemplo, Ponta dos Ganchos, em Florianópolis, que é uma ilha super discreta, quase não falada, mas que tem hotel maravilhoso, tem um hotel muito bonito nessa ilha. Quem vier na CI vai encontrar muita atenção. A gente tem uma filosofia, a nossa equipe toda está preparada para entrar na viagem, junto com o nosso cliente, a partir do momento que ele entra aqui na agência. Então, estejam preparados para receberem muita atenção, e nós vamos viajar com vocês do início ao fim. A CI fica na Furnas, o endereço é a Avenida Dr. Paulo Machado, mais conhecida como Furnas, número 603, depois da Antônio Maria Coelho, próxima do Mato Grosso. O telefone aqui é 3027-2430, e o nosso site é www.ci.com.br, só procurar a loja Campo Grande. Estamos aqui. Festas e Eventos TV Seu evento acontece aqui. Bem-vindo.